E o ministro Haddad faz uma declaração extremamente urgente que preocupa a todos os aposentados e pensionistas e provavelmente você seja impactado com essa última declaração, que foi sim muito preocupante. Após reduzir os juros de forma artificial e deixar os aposentados e pensionistas sem crédito, Haddad deu uma declaração que preocupa ainda mais, que é relacionada ao crédito consignado. O que é que ele falou, o que ele disse e como isso vai impactar você e a sua família. O ministro Haddad simplesmente disse. Além disso, dos juros do consignado, temos outra questão que é ainda mais importante. O crédito consignado do cartão de crédito está deixando as pessoas endividadas cada vez mais. Temos que dar um jeito nisso. Você sabe o que significa isso? Você concorda que tem que cancelar esse novo cartão? Coloca aqui no comentário e compartilha esse vídeo para mais pessoas.